Olha só galera, olha só como é que fica o Oito Soares, uma pequena chuvinha viu galera, isso aqui nem se compara né, nem se compara com a cidade grande né, São Paulo, Rio, Minas Gerais, esse Bahia, esse onde tem deslizamento de terra, né, esses cantos aí que tem deslizamento, é isso aqui galera, se repete toda quadra chuvosa tem isso viu, é muita chuva, Avenida Oito Soares, Valdar XRE, registrando aí esses momentos né, é perigoso galera, é muito perigoso viu, perigoso demais, Valdar XRE mostrando aí o Ceará, olha só, principalmente para motociclista né galera, que a gente fica aí invulnerável né, olha só, É água demais, é água demais viu, muito, 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 muito perigoso né, galera, tem outra avenida que é a Aracto Graça, em frente ali perto do Apivida, por ali, sempre fica desse jeito para pior viu, sempre né, Avenida José Basto, É, tem muitas avenida aí que fica muito pior, olha só, né, é perigoso demais galera, é complicado viu, né, muitos já vêm, rapazes que sabem que não tem, não, a pista é boa né, não tem buraco, aí fica aí ó, aí o trânsito, a lentidão né, fica aí, nessa lentidão aí o trânsito, E é show galera, Valdar XRE registrando aí, esses momentos e mostrando o nosso Ceará.